A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa cumpriu na tarde dessa segunda-feira o mandado de prisão contra Vitor Hugo Janel Rocha, acusado de ter matado Sandro Ferreira em agosto do ano passado. Música O jovem Sandro Ferreira Cardoso, na ocasião com 19 anos, foi atingido por dois disparos de arma de fogo na tarde de 11 de agosto de 2016, na rua Ayrton Senna, no bairro Menino Jesus 1. O corpo de bombeiros foi acionado e encaminhou o jovem em estado gravíssimo ao hospital regional. Os tigos acertaram as costas e a cabeça da vítima. Segundo uma fonte, o jovem teria saído há pouco tempo da penitenciária ferrugem. Sandro não resistiu e morreu no hospital devido à gravidade dos ferimentos. Um dos projetos ficou alojado na cabeça e não foi possível fazer a cirurgia. O outro envolvido no crime se trata de Matheus Henrique Macedo, acusado de ter dado apoio no dia do crime. Na verdade, mais um mandado de prisão cumprida, um mandado de prisão temporária, que nós representamos agora, já no início do ano. O preso aí de nome Victor Hugo Janel Rocha, 19 anos, ele é envolvido na morte do indivíduo conhecido como Sandro Ferreira Cardoso, o gauchinho. Essa morte ocorreu no Menino Jesus, em avôs do ano passado. A partir de então, nós estaramos em um instrumento inquisitivo, que é uma inquérito policial, e passamos a investigar os fatos. Esse foi um crime que demandou um pouco mais de tempo, porque precisávamos juntar diversas provas para chegar à autoria do crime. Conseguimos determinar a autoria desse delito, e agora está aí a resposta. O indivíduo está preso, ele vai ser encaneado ao presídio de Ferrugem, e esse inquérito será finalizado o mais rápido possível. A equipe da DHPP está de parabéns. Essa prisão contou com o apoio também de policiais aqui da 1ª DP, e policiais da Delegacia Especializada de Roubos e Cursos, justamente para que nós conseguíssemos efetuar essa prisão de forma correta e exitosa, sem gerar qualquer dano colateral a qualquer pessoa que estivesse nas proximidades. Então, mais uma vez, a resposta está dada, mas um homicídio resolvido pela Delegacia de Polícia Senado. O crime estava sendo monitorado, então esse crime, quando ocorreu, ele era maior de idade? Sim, sim, ele é a maior de idade. Esse crime ocorreu em agosto do ano passado. Qual foi o motivo disso? Ele acabou de ser preso, agora vamos fazer essa nova inquisição da pessoa, vamos ouvi-lo e vamos tentar tirar dele a verdade dos fatos, para ver se bate com aquilo que nós acreditamos ou não. Agora os dois ficarão à disposição da Justiça. As imagens são de Francisco Herbert, Francia e Veiga para o Sinop agora.